Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizado na segunda-feira, 19 de junho, na Superintendência Regional do Drenite, em Porto Alegre, uma reunião entre os prefeitos da região Centro-Sul com o Superintendente Iratã Pinheiro da Silva, para debater sobre as obras de duplicação da BR-116. A grande preocupação está nos lotes 1 e 2, que compreendem a duplicação entre Guaíba e a divisa dos municípios de Barro do Ribeiro e Tapes. Em entrevista ao programa Conexão, na terça-feira, 20 de junho, o Superintendente do Drenite Iratã Pinheiro da Silva falou sobre o andamento das obras. O andamento das obras na BR-116 está tendo maior entrave nesse momento de falta de orçamento. O primeiro ponto é o recurso, que está muito exíguo e bem contado para a duplicação da BR-116, que são 211 quilômetros. Então a gente vem fazendo um trabalho lote a lote. Agora se demonstrou que os primeiros lotes aqui, o 1 e o 2, estão com uma dificuldade contratual para manter as garantias contratuais. A gente tem que readequar o orçamento para que não se perca o orçamento de 2017, sem andar a obra, mesmo sendo pouco orçamento. O mercado de construção civil pesado, que é o caso, está com uma dificuldade tremenda na questão de seguradores, que é a questão contratual. Como a empresa que toca, vamos dizer assim, é responsável pelo lote 1 e 2, o grupo, vamos dizer assim, está envolvido na operação, ele tem uma certa restrição para conseguir seguro. As seguradoras não estão fornecendo, vamos dizer assim, o seguro da mesma maneira, já está um pouco mais difícil conseguir os seguros. E ela está com essa dificuldade maior frente ao mercado de seguradoras. Já foi notificada a construtora, dado um prazo para ela apresentar a sua defesa, apresentar o seguro, que está vencido, que venceu no final de 2016. Ela está fazendo a sua defesa, já apresentou um seguro que na seguradora não foi, vamos dizer assim, validada pelo DENIT, porque tem uma certa restrição. Então a gente tem que trabalhar se ela consegue se habilitar ou se a gente vai ter que trocar a construtora de execução desses dois lotes. O que a gente pode fazer na mobilização é angariar e ir atrás de mais recursos. Isso sim, nós temos condições de fornecer os dados, o que é necessário para a conclusão das obras, quais são os avanços e onde são os investimentos necessários para liberar a pista duplicada.